Uma microempresa se define por uma sociedade empresarial, onde existem um ou mais sócios. Microempresas precisam ter o faturamento todo ano com o mínimo que é estabelecido pelos órgãos competentes. Nos tempos atuais, esse faturamento está estabelecido como sendo mais ou menos R$ 360 mil bruto. Em situações que as empresas têm um valor superior a esse valor, não é mais uma microempresa, e sim uma empresa de pequeno forte. Ou seja, ela é um pouco maior do que a microempresa, é diferente, com suas regras diferenciadas. As pessoas que querem abrir uma microempresa, mas acham que esse valor está muito acima do que o que ela realmente pode empregar nesse negócio, é sugerido que consulte uma tabela, que é a tabela do microempreendedor, o MEI. É só você consultar lá no Google, coloca MEI, tabela do microempreendedor, e aí verificar qual é a melhor escolha para a sua proposta atual. É isso aí, se você gostou, deixe seu joinha, e se tem uma dúvida, coloca aí nos comentários. Se é novo por aqui, faça parte da família apenas se inscrevendo. E até os próximos vídeos. Tchau!